Deuteronômio Capítulo 14 Moisés disse ao povo Vocês são filhos do Senhor, nosso Deus Portanto, quando chorarem a morte de alguém Não se cortem, nem rapem a cabeça como os outros povos fazem Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus Entre todos os povos da terra, ele os escolheu para serem somente dele Não comam nada que seja impuro Vocês podem comer a carne dos seguintes animais Vacas, carneiros, capritos, veados, gazelas, corsos, capritos selvagens, antílopes, carneiros selvagens e gamos Todos esses animais têm o casco dividido em dois E ruminam E podem ser comidos Mas nenhum animal deve ser comido A não ser que tenha o casco dividido e que rumine Portanto, não comam camelos, lebres ou coelhos selvagens Pois ruminam Mas não tem o casco dividido Para vocês, esses animais são impuros Para vocês, esses animais são impuros Não comam carne de porco Para vocês, os porcos são impuros Porque têm o casco dividido Mas não ruminam Não comam nenhum desses animais Nem toquem neles quando estiverem mortos Vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatanas e escamas Mas não podem comer peixes que não tenham barbatanas nem escamas Para vocês, esses peixes são impuros Vocês podem comer qualquer ave pura Porém, não comam as seguintes aves Águias, urubus, águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaviões, mochos, íbis, gralhas, pericanos, abutres, corvos marinhos, cegonhas, garças e polpas E também morcegos Todos os insetos que voam são impuros Vocês não podem comê-los Mas podem comer todos os insetos puros Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural Vocês podem dar um animal aos estrangeiros que moram nas cidades de vocês Ou podem vendê-lo a outros estrangeiros Mas vocês não o podem comer Pois são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus Não cozinhem um cabrito ou um carneirinho No leite da sua própria mãe Todos os anos Juntem uma décima parte de todas as colheitas E levem até o lugar que o Senhor, nosso Deus Tiver escolhido para nele ser adorado Ali, na presença do Senhor, nosso Deus Comam aquela décima parte dos cereais Do vinho e do azeite E também a primeira cria das vagas e das ovelhas Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre Mas Se o lugar de adoração ficar muito longe E for impossível levar até lá A décima parte das colheitas com que Deus os abençoou Então façam isto Vendam aquela parte das colheitas Levem o dinheiro até o lugar de adoração Que o Senhor tiver escolhido E ali comprem tudo o que quiserem comer Carne de vaca ou de carneiro Vinho, cerveja Ou qualquer outra coisa que desejarem E ali Na presença do Senhor, nosso Deus Vocês e as suas famílias Comam essas coisas E se divirtam à vontade Porém Não esqueçam os levitas que moram nas cidades de vocês Eles não receberão terras em Canaã Como as outras tribos De três em três anos Juntem a décima parte das colheitas daquele ano E guardem nas cidades onde vocês moram Essa comida é para os levitas Pois eles não têm terras próprias É também para os estrangeiros Os órfãos e as viúvas Que moram nas cidades de vocês Assim todos eles Terão toda a comida que precisarem Façam isso Para que o Senhor, nosso Deus Abençoe Todo o trabalho de vocês A Senhor Amém Aenas A A A A A Amém.